Atenção 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 O que é o Júlio? Olha, 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 olha. Porta-se, eu vou estar aqui. Eu vou estar aqui. Eu vou te falar o que eu não entendi. Eu vou te ajudar. Você pode assistir já? Não, vai chegar. Eu estou, irmão. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer. Eu vou te fazer, eu vou te fazer. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Obrigado. 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 Foda! Vocês querem que a gente tenha aqui... Nossa! Não tem quem quer não, mano! Pera! 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 Olha, uma dica que a gente tiver que ir para indicação já é um descanso venha em todos os inaugurados. A o governo afidos não tem razão ali... Acabá tudo mesmo para oба! Como você tem aqui no país com a presidência? Você prova serm promovida e venha em seusция. Ah... Na sonho deравствуйте eu acho que a gente суcava não se diferencada! Ache né opa...? Ache, acolhe Achei vem!! Ele é russo. 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 Ele é russo.